Mais uma prova pra gente tá comprando aqui Hoje eu vou fazer a compra aqui E resolvi gravar esse vídeo sempre deixando bem transparente Devido a muitas validações Devido a várias pessoas já estarem entrando pro sistema Passando na mesa Fico muito feliz aí pelo resultado da galera aí que tá conseguindo O robô V12 pra passar na mesa de proprietária Vai tipo assim acelerar o processo Pra você evitar de ficar perdendo muita grana E você quer fazer seu trade O robô V12 realmente Ele tá ajudando as pessoas que nem entendem do mercado Conseguirem passar nessa prova da mesa proprietária Talvez você caia de paraquedas Deixa eu me apresentar Meu nome é Wellington Martins Eu atuo com robôs de automação Dentro do mercado financeiro de Forex E esse robô V12 Além de você poder utilizar numa conta pessoal sua Em qualquer corretora Você pode também utilizar pra passar na mesa proprietária A gente sempre disponibiliza todos os setups Todas as configurações que a gente vem utilizando E aí baseado na nossa experiência Baseado na experiência de outros usuários que já estão Usando até em quantas reais Você pode também aplicar a mesma coisa Que vai funcionar perfeitamente Lógico que a gente tem uma taxa muito boa de aprovação Mas também temos o risco também de não ser aprovado Então não tem ficar escondendo nada Falando assim Ah meu irmão, você vai entrar aqui Você vai passar 100% de certeza É mentira Qualquer pessoa que fala isso É mentira Não existe 100% de certeza Que você vai passar Mas a gente tem uma probabilidade Gritante Conforme a gente criou até o ranking aqui Do robô V12 Pra que você consiga realmente Ir lá e conferir se de fato Você tem Na probabilidade de passar C Tem pessoas que estão Significa que você também tem essa probabilidade Então vamos lá Vou comprar aqui um plano de 100k dessa vez Eu já mostrei conta de 5 Já mostrei conta de 50k Agora eu vou estar fazendo uma aqui de 100 Que custa aqui 2.500 aproximadamente reais Que é 500 dólares Dá aproximadamente aí 2.500 reais Um pouquinho a mais Mas qual é o intuito aqui? A mesa proprietária Pra você que não sabe Ela simplesmente é uma empresa Que ela tá fornecendo o capital Pra que você opere Ou seja, você lucre Com o capital dela Tendo aquele ganho ali Ela vai te dar 80% Tem empresas que pagam até 90% Do lucro que você obter E por que seria Essa mesa proprietária? A mesa proprietária Você paga uma prova Igual eu vou estar pagando aqui agora E você vai mostrar pra ela Se realmente você é um cara Que sabe operar com capital alto E você provando Que você sabe operar No mercado Você tem uns requisitos Você não pode atingir tantos por cento Daquele valor que ela tá te emprestando É uma conta Quando você faz a prova É uma conta demo É uma conta demonstração E baseado nessa experiência Dessa conta demo Se você realmente passar Ela aí sim Eles te dão uma conta real Pra você operar E aí A partir dessa conta real Que você pega O valor que você pagou Nessa prova Eles te reembolsam Então ou seja Seu risco já ficou Praticamente zero E aí todo lucro Que você obter Eles te dão 75% 80% 90% Depende da empresa Que você vai estar utilizando Eu tô aqui na MyForexFound E eu vou estar comprando Esse plano aqui Com a mesa De 100k Pra gente colocar O nosso robô V12 E fazer E fazer a prova Pra gente poder passar E a gente passando Na primeira fase A gente vai pra segunda fase E a segunda fase Passando a segunda fase Eles já te dão A conta real Pra você tá operando Você pode comprar Um plano de 300k De 10 mil De 5 mil Tem planos aqui Que você gasta 50 dólares E ela vai te dar Uma conta Pra você operar De 5 mil dólares Então pensa comigo Se você lucrar O mínimo aí No mês 5% Vamos botar A calculadora aqui Antes da gente fazer A compra Só pra gente entender Então se a gente Tem 5 mil A gente compra Um plano A gente paga 50 dólares No plano Pra ter uma conta De 5 mil dólares Então se você lucrar 5% Bota aqui Mais 5% Você vai estar lucrando 250 dólares No mês Aí você falou Pô, ué Mas é pouco Cara, mas você investiu 50 dólares Entende? Você comprou Um plano de 50 dólares E você tá falando Que você ganhando Isso porque eu falo Você lucrar 5% É lógico que a gente Pode lucrar muito mais É gente que administra Nossas contas Mas é questão De gerenciamento Você não quer ter Só 250 Você não quer ter Só mil no mês Você quer ter Consistência Ter lucros todos os meses Mas mesmo assim Se você conseguir Buscar mais Vamos supor Que você consiga Buscar o dobro disso 10% Então você vai ter 500 dólares 500 dólares Dá 2.500 reais Tranquilamente Mais 2.500 reais Entende? O que eu tô te passando aqui Isso aqui Eu tô baseando Numa conta De 5 mil dólares Se você pegar Uma conta Que Ah, mas eu quero Começar com a de 300 Você tem capital Pra começar com a de 300? Se não tem Começa com o quanto Você pode Eu canso de falar Isso aqui no meu canal Porque é importante Você entender Que é a sua realidade Não fica se espelhando Não fica se baseando Na realidade dos outros Que o cara Que já tá lá Com a 3 conta De uma de 200 Uma de 100 Você fica Caraca Nossa Começa com o seu Capital A sua realidade Isso vai ser A diferença Vai ser a virada De chave Talvez você não Começa Porque você tá aí Querendo arrumar Um capital gigantesco Até mesmo Pra você usar Numa Uma conta pessoal Já mostra aqui No meu canal Sempre aqui Contas pessoais Minhas Na verdade Eu nem preciso Tá comprando Plano na mesa Que isso aqui É mais Pra ter um trampolim Pra galera Que tá com capital baixo Tem pouca grana Então a mesa Vai te ajudar A você operar Com capital maior E com menos risco Possível Tá Com menos risco Possível Baseado Na nossa experiência Eu vou Simplesmente Te fornecer Aqui Essa ferramenta Que pode te ajudar A passar na prova Ou se você preferir Também usar Numa conta pessoal Sua A galera que tá usando Aí Tá gostando muito É uma ferramenta Que tem muita qualidade Muito robusta É um sistema Totalmente diferenciado Nada de Esses robôs doidos Aí que você vê Que quer Simplesmente Só arrancar dinheiro seu Pra você comprar algo E não funcionar É algo que funciona Tá É algo que funciona Eu coloco Meu capital Eu coloco Meu capital Mostra aqui na prática Tudo em contas reais Pessoas Que já deram depoimentos Tem aí A gente tem O nosso grupo Tem o nosso canal Do Telegram Pessoas dando depoimentos Que tão utilizando O robô V12 E tão tendo resultado Então ou seja Não é só eu Que estou tendo resultado As pessoas que estão entrando Estão aplicando Estão tendo resultado também Entende? Então Vamos lá Vamos comprar esse plano A gente já entendeu O que é uma mesa proprietária Pra você que tá entrando agora Tá caindo de paraquedas aqui É um trampolim Pra você operar Com capital maior De 300 100 mil 200 mil dólares 100 mil dólares Hoje Hoje Dá mais de Meio milhão de reais Só pra você ter noção O dólar tá 5 vezes O valor Então a gente tá falando Se você pegar uma banca Hoje De 300 mil dólares A gente tá falando de Mais de 1 milhão e meio De reais Tá? Se a gente pegar 300 mil dólares Comprar um plano aqui Eu tô comprando um plano aqui Que Ele Me dá 100 mil dólares Pra me operar E se eu passar nessa prova Eu não preciso Me preocupar Praticamente mais Com o capital Que eu paguei o plano Porque eles vão me Reembolsar esse valor E aí O que vier é lucro Cara Isso que você precisa entender Então vamos lá Vou comprar aqui Vou usar aqui O método de cartão de crédito Lembrando que esse negócio De cartão de crédito Desde aqui Cara Muitas pessoas São reprovadas O cartão é reprovado Aqui Não sei o motivo Primeiramente Você tem que ter Um cartão internacional Senão não vai Mas se o seu der erro Cara Entra em contato Com o cartão Do seu financeiro Aí Vê por qual motivo Mas funciona Tá? Tem a questão de criptomoeda também Em breve Eu vou ver se eu faço um vídeo Fazendo a compra aqui De um plano também De criptomoeda O intuito aqui Na verdade De comprar esses planos aqui É mais pra você Te ajudar Pra você entender E eu tô botando Meu capital Assim como já temos Vários alunos Que já estão utilizando Tá? Então você não tá Sozinho nessa Você está Eu tô junto com você Antes de ficar Falando 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 Que 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 dá pra passar Que é isso Que é aquilo Mas cadê? Mostra Mostra Que realmente O cara tá tendo resultado Eu mostro Que tá aqui no meu canal Tem vários vídeos Vários conteúdos Dá uma olhada aqui Não precisa nem de perguntar Vai lá você mesmo E veja Beleza? Então Vou botar aqui Os dados do cartão Vou tampar aqui Por questão de privacidade E vamos Vou gerar um cartão Aqui pra mim virtual Coloquei meus dados Do cartão Aqui eu concordo E vou Simplesmente Clicar em Registro Tá? Vou tá pagando aqui É 500 dólares 499 dólares 500 dólares Vou dar ok Registro Vamos ver se vai aprovar E pronto Aprovou Acabamos de ter A conta aqui O plano Comprado Compramos o plano E agora Eu vou lá No meu metatrader Fazer a conexão Eles vão me mandar Os dados Aqui Pra você ver Como que funciona Vou até Entrar no meu e-mail Aqui pra ver E tá aqui Chegou aqui Os dados Tudo certinho Que foi aprovado Você pode ver Pedido Tudo certinho Agora vou ver Eles vão me mandar Os dados Pra mim poder Conectar Esse aqui é só O pedido Falando que foi recebido Tudo certinho Deixa eu ver Se vai chegar aqui Aí vai chegar O login A conta E a senha O meta Trader Tudo pra me instalar Eu vou na minha VPS Aqui Essa conta aqui Foi que eu coloquei Acho que foi essa semana Ontem ou ontem Se não me engano Coloquei 10 mil dólares Fiz tudo na prática Mostrei Começando do zero Já tô aqui Com 44 dólares De lucro Tem operações em aberto Tá vendo aqui Faz parte Da estratégia do robô Porém Como eu sempre falo Eu mostro tudo Na prática aqui Pra Você não acha Que eu tô querendo Te vender algo Que não funciona Tô te vendendo algo Que realmente funciona Dá resultado Tá Entenda bem E você precisa entender Também Que você tá dentro Do mercado financeiro Acabou de chegar Demorou um pouquinho Mas chegou o e-mail Da MyForex Cloud É aqui Eles dão A conta A senha E o servidor Tá Aí fala aqui Alavancagem De 1 pra 100 É uma conta De 100k E aqui Eles mostram aqui Pra você baixar A plataforma Clica aqui Então você clica aqui Aí você tem A escolha aqui De MetaTrad4 Ou MetaTrad5 Clica em baixar Fiz o download Só que eu não vou instalar Aqui Na minha máquina Vou instalar No meu Vou instalar Aqui no meu Computador No meu Na minha VPS Então o que eu vou fazer Aqui ó Eu vou Simplesmente Colar Aquele arquivo Que eu copiei Da Trader Global Vou dar dois cliques Aqui Vou avançar E é só esperar Instalar Bem simples Tá vendo Colei o MetaTrader O instalador Aqui dentro Espero fazer Instalação Concluir Automaticamente O MetaTrader Vai abrir Aqui Da 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 MyForexFault Ó Espera carregar os servidores Carregou Tudo certinho Fecho Já tem aqui Os poup-up Pra me informar O número da conta Clico aqui Em ativar Repara aqui Tá sem conexão Vai ficar com conexão Bora um pouquinho Que tá dentro A VPS A VPS também não é Uma VPS Que também já temos Quatro MetaTrader Aqui dentro Pronto ó Tá vendo Conectou Espera um pouquinho Aparecer aqui os 100k Tá E vou Clicar aqui Negociação Automatizada Ferramentas Opções Já vou Preparar aqui Pro meu Expert Pronto Botei aqui A URL Da estrutura Do algo System.com Fechei É Vou Vou pegar aqui Vou baixar Aqui O meu robô A versão Brasil Que A versão Inglês Também Vou copiar O arquivo Vou dentro Da VPS Arquivo Abrei pasta De dados MQL4 Expert Até arrancar Tudo isso aí Exclui isso aqui Que vem por padrão Simples Sempre faço a instalação Do zero Pra vocês verem aqui Tá Muitas pessoas Têm dúvida Aqui com o botão direito Ó Atualizar Se eu não tiver aparecendo Aqui é Control N Ó Control N Coloca Control N Tinha pra essa Essa janelinha Já apareceu O meu robô V12 Aqui Tô aqui com a conta De 100k E simplesmente Agora eu vou jogar Vou botar Deixar no GBPUSD Negociação automatizada Do OK Deixa eu Inumizar isso aqui Joga o robô Pro grafo Cara Eu gosto de utilizar No GBPUSD Tá Não é regra O robô funciona Em qualquer paridade Qualquer paridade Na verdade A câmera Tá aqui na frente Ó Agora aqui Ó Eu atualizei aqui Porque a câmera Tava na frente Mas é esse aqui Ó O botão direito Atualizei E o robô Tá aqui Muito simples Joga o robô Pro grafo Tá aqui O nosso EA Vou botar o e-mail Coloquei o e-mail Aqui Aí tá aqui ó Compra forte Normal e forte Vou deixar nos 4 Timeframes Vou deixar assim Dessa vez É Um setup Que eu já validei Por isso que eu tô fazendo Dessa forma Então Não tem certo Nem errado A questão é que Eu valido Vários setups E tudo que funciona Pra mim Eu disponibilizo Pro meus alunos Tudo 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 Não escondo nada É Vou deixar aqui ó Desativado Desativado Os minutos Vou botar aqui 2 minutos aqui E 1 minuto aqui Eu quero dessa forma Não Mudei Tá vendo Mudei Vou deixar 5 aqui Vou deixar 3 aqui Ah vai Mas você mudou Porque cara Eu resolvi mudar Isso aqui São os testes Que eu já fiz E funciona E aqui Eu vou deixar aqui A porcentagem Eu vou botar 0.25 Eu vou colocar 0.25 A gente precisa A gente tem 100 mil A gente precisa mais 8% Tem que fazer 8 mil dólares Nos últimos Nos 30 dias Que na verdade São 20 dias Porque São dias corridos Então ou seja Na verdade Mercado só de segunda a sexta Então são 20 dias Eu tenho que fazer 8 mil Coloquei assim Se você quiser utilizar assim Segui aí o plano Do hélito É só você colocar Tá O boost Eu vou colocar aqui Vou deixar 1.3 Tá Por mais que eu validei Às vezes Chega aqui na hora Eu às vezes Surge uma ideia Legal também Cara Isso aqui é coisa minha E por isso que é bom Você entender um pouco a fundo Como funciona a ferramenta Bem bacana Bem bacana É Pipo de dinâmica Vou deixar 25 Agora Um passo importante É o que Ó Eu tenho 100 mil Eu só posso Do meu dia Eu só posso Chegar até 5% Na verdade Não posso nem Deixar chegar 5% Vou botar aqui 4.5% Se eu atingir Isso Eu paro E volto só No outro dia Eu posso ser estopado E volto só No próximo dia E tento novamente É assim que funciona Então como que eu vou fazer aqui Eu preciso botar 4.5% Então vou botar aqui Ó Mais Vou botar aqui mais Pra gente saber 4.5% Então ó No máximo que eu chego aqui É 4.500 No máximo que eu posso chegar 5% seria 5.000 Então vou botar aqui 4.500 dólares Que eu chego No máximo Nessa conta aqui De 100 mil O que eu vou fazer Vou vir aqui Deixa eu ver É o importante Vou colocar os top loss Em dólares Da conta 4.500 Vou dar ok E pronto Rapaz Meu robô já começou A operar aqui Já até abriu Uma operação Deixei em todos Os time frames Lembra disso Todos os time frames Vou deixar só No GBP USD E de acordo Com o mercado Que a gente sabe Que o mercado é dinâmico De acordo com o mercado E a gente vai simplesmente Ir moldando A gente vai tentando Se tiver fraco Uma semana que passou Fraca É o que eu vou fazer Eu vou colocar Outra paridade Não tem jeito Porque as vezes O mercado fica lento E aí vai fazer o que Você vai ficar chorando Você vai ficar Eu acho que não vou Cara A gente vai colocar Em outra paridade Qual paridade Eu recomendaria Alde USD No CAD JPY NZD USD São paridades Bem legais também Para a gente estar Operando Caso A gente ver Que o mercado Perceba Que o mercado Está lento Ou seja A gente só tem Quatro semanas É bem Corrido Fica bem Justo Bem justinho Mesmo o tempo Que eles dão E isso faz Total diferença Se você Passou uma semana E está bem lento Espera mais um dia Dois dias Na próxima semana E aí de acordo Com o que você vê Que melhorou Com uma semana Você já tem Uma noção De quanto Pode Te dar Nas próximas Semanas É basicamente A gente tem que fazer Um lucro aqui De dois mil Dólares Em uma semana Porque a gente tem Quatro Então tem que fazer Oito mil Então A gente Fazendo uma base De dois mil Mil oitocentos Mil seiscentos Tá bom Porque aí Chegando próximo A gente vai lá E atinge Outra paridade Ou pode até Também aumentar Um pouco A porcentagem Do lote É assim que eu faço Não tem mistério Não tem coisas complexas Pra você ficar tentando adivinhar Tá tudo aí Cem por cento na prática Aí eu te pergunto Quem é que faz isso? Quem é que coloca O próprio capital? Quem é que vai lá E compra um plano E te mostra assim Realmente fazendo na prática? Se eu faço Você pode fazer também Porque da mesma forma Que eu valorizo O meu dinheiro Eu sei que você valoriza E exatamente por isso Que eu tô fazendo Isso aqui Cem por cento Do absoluto zero Pra você ver A transparência E como a gente trabalha A seriedade Algo que a gente Tá passando pra você Tudo cem por cento Legal Não existe nada De legal aqui Não tem nada a ver Com pirâmides Talvez você tá entrando agora Isso aqui é cem por cento legal Qualquer pessoa Pode ir lá Comprar um plano E depois você vai fazer O seu recebimento Assim que você for aprovado Pra uma conta real E assim como tem Já vários alunos O link Eu vou estar deixando Na descrição desse vídeo Você clica no link Na descrição desse vídeo Adquira o seu robô V12 Lá você vai ter tudo Passo a passo Tudo que eu acabei De te mostrar aqui Eu criei um conteúdo Passo a passo Temos nosso suporte Também via WhatsApp Pra você tá utilizando Da melhor maneira Não deixe de deixar Seu like também Muito importante Deixar o seu like Se você não é inscrito No canal Se inscreva no canal E ativa aquele sininho Pra quando eu postar Um novo conteúdo aqui Como que tá a conta Como que não tá Você já ficar atento aí Cara, se você pode Investir isso aqui Vai ser um dos melhores investimentos Talvez você já fez Na sua vida Ou pode até experimentar Sua última cartada Se você não quer utilizar Em mesa de proprietária Coloca numa conta pessoal Sua Faz um teste Coloca pouco Pode iniciar com 50 dólares 100 dólares Não sei com quanto você puder Eu te dou a maior instrução Trago todo o meu conhecimento Pra que você consiga realmente Consiga ter os primeiros resultados Não tô falando Que você vai ficar rico Mas você vai conseguir Uma nova fonte de renda Com pouco capital E como eu sempre falo Com pouco se faz muito Beleza? Forte abraço aí Fique com Deus E até a próxima Fique com Deus Fique com Deus